E agora vamos para o nosso Pecuária em Alta, que esta semana também é ao vivo lá direto da Expo Inter, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Renata Paiva, boa tarde. Boa tarde, Tavinho, boa tarde a todos que nos acompanham aí pelo Terra Viva. Olha, e ontem a gente encerrou a Expo Genética lá em Uberaba, Minas Gerais, e hoje já estamos aqui em Esteio, na Expo Inter, para trazer todas as informações da feira aqui, edição 2019. Quem está aqui comigo é a Luísa Mangucci, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a Expo Inter. Luísa, chegamos aí à 42ª edição da feira, né? É uma feira bastante importante para a Pecuária Nacional, né? Seja bem-vinda ao Pecuária em Alta. Obrigada, Renata, boa tarde a todos. Realmente acabamos de sair da Expo Genética, uma exposição de altíssima importância para nós que estamos no ramo da pecuária, e chegamos na maior feira da pecuária da América Latina, né? A Expo Inter, que veio aí justamente para agregar valor à pecuária, né? Essa diversidade de raças que a gente tem aqui, a diversidade de espécies que a gente tem aqui, realmente ela não é a maior feira da América Latina à toa. Ela faz jus a esse título que ela recebe, né? Vai agregar muita coisa interessante aqui na feira, que pode somar muito aos pecuaristas que vão estar aqui presentes e que vão nos assistir aí pela televisão e que vão... a gente vai estar passando um pouco do que está se passando aqui, né? É, a Expo Inter é uma feira muito grande, reúne aqui muitas empresas dos vários setores também, não só o nosso aqui da pecuária, mas quando a gente entra no nosso universo, que é falar sobre a evolução genética, sobre melhoramento genético, a Expo Inter não deixa a desejar para nenhuma feira como foi a Expo Genética, né? É uma feira que os pecuaristas, as empresas se preocupam muito em trazer informações para que o pecuarista produza cada vez mais, né, Luísa? Exatamente, Renata. A gente está buscando falar cada vez mais de uma pecuária eficiente, e não tem jeito de a gente fazer essa pecuária eficiente se a gente não tiver esse melhoramento genético que a gente tanto busca. A gente acabou de finalizar a Expo Genética, que como o próprio nome já fala, genética, a gente busca melhoramento genético e a gente está aqui na Expo Inter justamente buscando esse melhoramento genético. A gente está com mais de 3 mil animais aqui na exposição, de animais expostos, tendo animais de argola, tendo animais rústicos. Então, para todos os tipos de sistema de produção, para agradar todos os tipos de pecuaristas. Então, assim, é realmente uma exposição para agregar. Aqui a gente busca melhoramento genético, na pista a gente busca melhoramento genético no julgamento dos rústicos. E 3 mil animais aqui é realmente uma prova que o melhoramento genético, ele está cada vez mais intenso, né, mostrando a evolução genética dos animais. E o que a gente pode falar de novidades da Expo Inter 2019? Esse ano nós temos uma novidade aqui, né, nós vamos ter a primeira exposição dos animais da raça Ultra Black, que o ano passado foi o lançamento dessa raça e hoje a gente vai ter os primeiros exemplares aqui na pista dos rústicos. Então, realmente é uma grande novidade para quem quer conhecer essa raça, para quem quer estar utilizando. Aqui a gente vai estar mostrando essa raça. E o que a gente pode falar também? A Expo Inter é o momento que marca o lançamento dos sumários das raças taurinas também, né? O que a gente pode falar desses sumários e trazer aí de destaques da bateria da alta? É, a gente todos os anos aguarda ansiosamente esse momento da Expo Inter que a gente está falando. A importância da Expo Inter para a genética. Aqui são os lançamentos, é quando acontecem os lançamentos dos sumários. Então, a gente fica extremamente ansioso, aguardando esses resultados, para estar levando o que há de melhor para o mercado, né? Prova disso, a gente, o ano passado a gente fez o líder do sumário Promebo, dentro dos P.O.s, O Tólio 403, que é um animal da raça Angus, que liderou o sumário de 2018. E a prova dele se manteve de altíssimo nível, ele continua com o índice final altíssimo. Então, o melhoramento genético continua se mantendo, né? Da raça Éryphor, a gente teve o Lorde como o líder do sumário também, de 2018. E a gente vê a prova dele se mantendo de altíssimo nível. Então, assim, de todas as raças a gente tem excelentes exemplares. Aqui a gente já viu bastante filhos do Curu, que também é um touro Concept Plus da nossa bateria. A gente viu Coringa, que é um touro da raça Braffor também, que tem várias filhas e filhos dele aqui nos pavilhões. Para quem quiser conhecer também, basta andar aqui nos pavilhões e estar vendo um pouco da progênica que a gente está colocando no mercado. E você comentou agora de um touro que é Concept Plus, né? Eu queria que você contasse para quem está em casa o que é o Concept Plus, né? Que é esse programa da Alta que identifica os touros com maior fertilidade a campo. Por que utilizar um touro Concept Plus para quem ainda não conhece esse programa? Esse é um programa, assim, extraordinário que a Alta tem, que identifica, como você falou, que identifica os touros com fertilidade acima da média, né? E a gente sabe, não adianta a gente investir na genética e esse animal não nascer. Então, o Concept Plus, ele te traz isso de benefício. A gente identifica esses animais que emprenham acima da média. Então, você vai ter um animal a mais dentro, nascendo dentro da sua fazenda, e um animal com uma genética extremamente destacada, que vai atender a sua demanda, que vai atender o seu sistema de produção. E a gente está focando muito nisso, né, Renata? A questão de planejamento genético também, aliado à questão da concepção desses animais. Não adianta também eu colocar somente um bezerro a mais na fazenda. Eu tenho que colocar um bezerro de qualidade. Então, a gente está aliando o plano genético, que é um programa da Alta, juntamente com o Concept Plus, para a gente agregar ainda mais ao nosso cliente, ao pecuarista, fazer essa pecuária eficiente que a gente está buscando tanto. É não só entregar uma genética de qualidade, que a gente está cansado de falar aqui no Pecuária em Alta, que entregar uma genética de qualidade não é mais que obrigação da Alta. O que a gente faz a mais é realmente fazer esses programas, entregar serviços também, que ajude o pecuarista a potencializar a genética que ele tem lá. E você comentou aí do plano genético. O plano genético é um programa exclusivo da Alta, nós que criamos, para que o pecuarista tenha realmente um planejamento. Ele entenda o que ele tem da porteira para dentro, para escolher o touro ideal para o rebanho dele. Porque nem sempre o touro que o vizinho utilizou vai ser o melhor para o seu sistema de produção, e às vezes, muito menos, um touro líder de sumário pode ser o melhor para o seu negócio. Então, o pecuarista precisa realmente fazer toda essa análise. Com certeza, Renata. A gente escuta muito isso, a frase, ah, meu vizinho usou o touro tal e eu quero usar ele também, porque foi bom, a bezerrada está show, e eu quero usar ele aqui. Mas aí entra a questão, né? Minha vacada é idêntica do meu vizinho, o que eu busco, é o que o meu vizinho está buscando. São objetivos completamente diferentes. Para cada objetivo, a gente tem uma genética direcionada, a gente tem um touro direcionado. Então, é isso que a gente está buscando, direcionamento para plano genético. A gente faz tanto planejamento reprodutivo, faz planejamento financeiro, e a gente esquece da parte principal, que é o planejamento genético. Não adianta a gente querer eficiência produtiva, se a gente não falar de uma genética de qualidade. Luísa, e também não tem como a gente falar de evolução genética, sem falar também da utilização de touros jovens, né? Na bateria de corte taurino, como é que estão os investimentos da alta, em relação à composição dessa bateria de tourinhos jovens? Com certeza, Renata. Não adianta a gente falar de melhoramento genético, sem trazer a genética jovem para a utilização. A gente sabe, melhoramento genético é os filhos serem superiores aos pais. Então, o que a gente precisa de buscar? Genética jovem. E a alta, só esse ano, já investiu em mais de 50 touros. A gente já comprou mais de 50 touros fora do país. A gente está investindo aqui dentro do Brasil, buscando genética que o mercado está querendo, atendendo a demanda que o mercado busca. E para, justamente, ter essa diversidade. Porque a gente sabe, o Brasil tem uma diversidade tão grande em sistemas de produção, que a gente precisa de atender esses sistemas de produção. Então, nós buscamos, estamos buscando, você falou uma coisa extremamente importante, nem sempre o líder de sumário vai atender a sua demanda. Então, por isso que é importante a gente estar atento ao que eu quero, o que eu tenho, para eu ir para o mercado buscar esse produto que vai me atender. Então, os investimentos, eles estão acontecendo em simultâneo com o mercado, com a demanda de mercado. Já compramos bastante touros e seguimos comprando. Agora, começando essa temporada de leilão que a gente vai entrar aqui no Rio Grande do Sul. E agora, rapidamente, para a gente encerrar, amanhã, tradicionalmente, toda terça-feira da Expo Inter, a gente tem o Pecuária em Alta especial que vai ser transmitido aqui pelo Terra Viva. Começa às 8h30 da noite. Para quem está assistindo a gente, o que pode esperar de oportunidades para o Pecuária em Alta? Pessoal, não percam essa oportunidade. Vai ser um programa extremamente bacana. A gente está trazendo o melhor da nossa bateria para poder atender vocês. E estamos trazendo uma grande diversidade para poder atender os diversos sistemas de produção que vocês têm aí, nas diversas regiões do Brasil. Então, fiquem atentos. Vamos ter touros Concept Plus, vamos ter touros melhoradores. Fiquem atentos amanhã, às 8h30 da noite. Obrigada, Luísa, pela sua participação aqui no Pecuária em Alta. E hoje à noite, às 7h55 da noite, a gente volta com mais informação aqui da Expo Inter. Tá, Vinho? Ok, Renata, obrigado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o nosso dia a dia rural do Terra Viva. O Terra Viva é o canal que planta e cria o futuro. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho